E eu que fui contratada pra pintar uma escada gigante, degrau por degrau, tudo isso pra Louis Vuitton. Nem eu consigo acreditar, Brasil, bora lá! Essa ideia de pintura e customização em uma escada é incrível, assiste até o final pra você ver o efeito que vai dar. E olha isso, além de pintar a escada, eu também pintei vários murais nesse escritório brasileiro da Louis Vuitton que fica em São Paulo. É, e eu acho que você já percebeu que o material principal que eu usei nessas pinturas foi spray. E é justamente esse material que eu vou usar pra pintar o fundo de metal aqui da escada. Eu forrei o chão e comecei então a pintura. A ideia foi misturar várias cores de sprays pra criar esse fundo multicolorido. Que trabalho difícil, Brasil! Olha a posição da pintura! Essa parte demorou demais e olha que eu fui intercalando os degraus. Mas calma que a pior parte é essa, olha isso! Todos os degraus tinham textura. Imagina...